O número de mortes por leishmaniose acende um sinal de alerta em Arasatuba. De quatro pessoas que tiveram a doença este ano, três morreram. Isso representa um índice de mortalidade de 75%, o que significa que a doença é perigosa, mortal e que o combate precisa do envolvimento de toda a sociedade. Há dois anos, Maria tenta superar a dor de ter perdido o marido. Léo, como era conhecido, morreu com 39 anos, vítima da leishmaniose. Ele tinha muita dor nas costas, nas pernas, do lado, muita febre, febre. Ele já não está aguentando nem andar mais. A esposa conta que nos primeiros 40 dias de sintomas, a suspeita dos médicos era outra. Por isso, foi só depois de um tempo que eles descobriram a doença. Ele passava mal e os amigos levavam até o pronto-socorro. Lá suspeitaram que era dengue. E como foi assim, chegou na última hora, a médica pediu um exame, aí constou a praqueta baixa e internaram ele. Aí foi onde descobriu que era a leishmaniose, que era a humana. O que aconteceu com o companheiro da Maria foi há dois anos. Mas de lá para cá, os casos de leishmaniose têm aumentado e muito em Arasatuba. Em 2018, 15 pessoas contraíram a doença e três morreram. Mas o que preocupa é que somente no primeiro semestre deste ano é que de quatro casos registrados, três pessoas já morreram em decorrência da doença na cidade. O que significa que a taxa de mortalidade está altíssima, atingindo 75%. O diagnóstico da doença pode não ser feito com tanta facilidade. Às vezes a doença não se manifesta de uma maneira clara e isso acaba atrapalhando a possibilidade de se fazer o diagnóstico. Os exames, às vezes, podem não ser conclusivos logo de cara. Então existe uma série de coisas que podem retardar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. O primeiro caso de leishmaniose registrado no estado de São Paulo foi em Arasatuba. Isso aconteceu em 1999. Na época, uma adolescente de 15 anos foi diagnosticada com a doença, que quando descoberta já estava em estado avançado. Este médico foi o primeiro especialista da cidade a identificar um caso como este. Por isso, há muito tempo lidando com essa situação, ele diz com precisão como tratar a leishmaniose. Nós temos um medicamento específico para isso, que inclusive é fornecido pelo governo. Então, esse remédio, como eu falei, ele tem efeitos colaterais. Para as crianças, por exemplo, e para os idosos, tem uma outra medicação, que é mais confortável, vamos dizer, de ser ministrada. Mas todos são remédios que precisam de muito cuidado e vigilância no uso disso. Para evitar o mosquito palha, é preciso um compromisso maior por parte dos moradores. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses fazem o trabalho necessário de casa em casa e também passam orientações à população. Só que, mesmo assim, os moradores precisam limpar os quintais todos os dias. A gente passa, por isso que a gente está, mais uma vez, passando, orientando, né? A não estar deixando, assim, folhas acumuladas, né? Frutos, fezes no quintal, que isso daí tudo é um criadouro, né? Para o mosquito da leishmaniose. Pode ver que está cuidadinho, está podado a árvore, está tudo certinho e coisa. Recolhe todo tipo de material orgânico? Recolho, recolho aqui, recolho no sítio. O mosquito é muito comum na região e qualquer descuido da nossa parte pode ser fatal. Por isso, todo cuidado é pouco. Quando tem um caso humano, a gente intensifica o local, fazendo a coleta também de sangue nos animais e orientando também sobre o manejo ambiental nas residências.